Vamos ver se vocês lembram. Eu sinto o peso do mundo nos meus ombros. Quanto mais eu envelheço, mais as pessoas ficam frias. A maioria de nós só pensa em ganhar dinheiro. O egoísmo está nos guiando para a direção errada. Informações erradas sempre mostradas pela mídia. Imagens negativas são o critério principal. Infectando a mente dos jovens mais rápido que uma bactéria. As crianças querem agir como elas veem no cinema. O que foi que aconteceu com os valores da humanidade? O que foi que aconteceu com a justiça da igualdade? Ao invés de espalharmos amor, estamos espalhando hostilidade. Falta de conhecimento, deixando vidas longe de uma unidade. E por isso que às vezes eu me sinto para baixo. É por isso que às vezes eu me sinto mal. Não é de se admirar que às vezes me sinto para baixo. Tenho que manter minha fé viva até que o amor seja encontrado. Então, pergunte a si mesmo. Onde está o amor? Está no coração de cada um de vocês, nos nossos corações. Está aqui, gente. O amor está no vídeo que a gente acabou de ver. Tem. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham revivido todos esses momentos cheios de amor. E essa música, Elayna, foi a música que eles fizeram a dança. Então, é uma música que fez parte da história deles. E essa música, Elayna, foi a música que eles fizeram a dança. E essa música, Elayna, foi a música que eles fizeram a dança. E essa música, Elayna, foi a música que eles fizeram a dança. Oi, professora Neia. Tudo bem com você? Olha só, nós estamos todos aqui reunidos para te deixar uma mensagem de felicidades. E tem um aluno que vai representar e vai te deixar aí uma mensagem para deixar no seu coração. Pode ir, Cris. Oi, professora. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, muito obrigada por ser essa professora maravilhosa. E, mano, de todos os meus amigos que eu tenho na minha vida, você é a melhor de todas. Muito obrigada por ser sempre uma professora boa. Sempre tentando seguir o... Sempre tentando corrigir seus erros quando errava. Mas você não errava tanto, porém. Muito obrigada. Eu te amo, professora Neia. Olha que lindo.